Oi meus amores, mais um vídeo aqui para o canal. Se vocês querem aprender a fazer esse pavê de prestígio, então assiste o vídeo até o final. Os biscoitos, olha como que ficou. Olha em cima que lindo que ficou. A gente vai usar o creme branco, a gente vai precisar de duas gemas, uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, duas colheres de amida de milho, para dar uma engrossadinha, e a medida da caixinha de leite condensada, você põe duas de leite. E aqui eu vou fazer o chocolate. Vou usar duas colheres de manteiga sem sal, deixa eu ver aí. Três colheres ou quatro colheres dessa de chocolate, essa do meu aqui é 50% cacau, mas você pode estar usando 100% cacau, porque eu já tinha aqui. Uma caixinha de leite condensado e um creme de leite. Esse vai ser o recheio de brigadeiro. Aí eu vou usar também coco fresco. Vocês vão colocar o leite condensado, uma caixinha. Esse é o molho branco que a gente já vai preparar. Essa mesma caixinha, a gente vai colocar duas de leite. Uma. Duas. Vou dar uma mexidinha aqui. Uma caixinha de creme de leite. Duas gemas. Duas colheres de amida de milho, tá bom? É dessa colher normal, só que eu peguei aqui a pequena, porque essa grande fica muito e tá colocando. Então, eu vou colocar quatro dessas, tá? Uma, duas, três, quatro. Agora, a gente vai mexer bem antes de ligar o fogo, tá, gente? Já liguei o fogo, agora você sempre fica mexendo. É fogo médio, tá? Não deixa muito alto. E vai ficar uma textura tipo mingau. Olha, meus amores, esse é o ponto, ó. Eu fiquei aqui 15 minutos, ó. Ó. Parece um mingau. Tá bom? Agora eu vou desligar o fogo. Agora a gente vai fazer o brigadeiro. O brigadeiro vocês vão precisar de uma caixinha de leite condensado. Chocolate amargo, gente. Eu uso esse daqui, ó, que vem no saquinho. É da Garota ou da Nestré. Esse é 50% cacau. Vou colocar duas colheres dessa. Bem cheio, ó. Vou colocar uma colher de manteiga e vou levar ao fogo. Vou mexer bem aqui e vou levar ao fogo. Depois que o brigadeiro já estiver engrossando, o ponto já não pode deixar muito grosso, tá, gente? Você vai colocar uma caixinha de creme de leite, ó. Depois que estiver pronto, mexe bem. Depois eu ligo o fogo. Agora vamos pro fogo. Esse aqui eu já deixei esfriando, ó. Agora eu tô mexendo esse aqui até dar o ponto. Não pode ficar muito grosso, tá? Não fica ruim pra estar colocando. Meus amores, esse já é o ponto que você tá colocando o creme de leite, ó. Começou a borbulhar, ó. Misturar. Agora você já pode desligar o fogo. Só misturar. E é isso, ó. Os dois recheios estão prontos e agora a gente vai para a montagem. Agora, gente, a gente vai fazer a montagem, ó. Recheio aqui, ó. Olha como é que fica o ponto dele, ó. O outro. Como esfria, vira essa matinha aqui em cima. Tá vendo? Sei. Mas só você mexer, ó. O coco, gente, é opcional, tá? Vocês colocam se vocês quiserem. Aí eu vou usar esse biscoito aqui também. Vocês podem escolher o outro. Esse é de chocolate, o normal. Vocês podem estar usando também biscoito de champanhe, de sua preferência. Esse daqui, gente, eu comprei pra fazer mais um detalhezinho em cima, tá vendo, ó? Mas ele é bem gostosinho, bem fininho, ó. Ó. Então, vamos pra montagem. Vou colocar um pouquinho do branco. Vou molhar o biscoito, gente, no leite, pra ficar mais molhadinho. Ó. No leite normal. Vou colocar o chocolate. E vou jogar o coco. O coco, como eu falei pra vocês, é opcional, tá bom? Vocês colocam se vocês quiserem. E assim vocês vão fazendo. Ó. Biscoito. Você pode estar usando outra tigela aí, tá, gente? Redonda, quadrada, da sua preferência. Ó. O creme. Agora, a gente vai... Agora, a gente vai... fazer mais uma camada, tá bom? Ó. Ó. Vamos pôr esse. Eu não vou filmar todas as camadas, gente, pra não ficar o vídeo longo. Tá bom? Já mostro pra vocês como é que vai ficar. A camada aqui, ó. Tá vendo? O biscoito aqui na lateral. Ó. Pra dar um charmezinho, né? Ficar bem bonito. Agora, a gente vai colocar o biscoito. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Olha como tá linda, gente. Vou colocar a última camada do branco. Vocês vêm com a colher assim, gente, ó, bem devagarinho e vai espalhando, tá vendo? Vou colocar a última de biscoito, gente, vamos colocar o chocolate em cima. Vamos lá. 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 No próximo vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.